. 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 Mas a gente está recuperado Para o Júnior Se eu estiver enganado Alguém me ajude Aí eu peço o Vila O Maroto 23 Trazendo ali A CIDA em 18 A CIDA em 18 Pois é, o Júnior Júnior 22 também na categoria Júnior Também está o Júnior Sem recuperação Na 29 É a vitória passando a Liena e o Lone E a Mirela dentro da recuperação Mirela que teve um probleminha lá dentro da recuperação Ah Marcão Foi o tempo aí Marcão Me ajude aí 10 Majuas Ok 10 Majuas é o tempo Passando aqui 970 Júnior Trazendo A vitória A vitória da categoria Feminina 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 71 Para depois É a garotada das 50 cilindradas Já fiz a garota da frente Na 50 cilindrada Prepara Vem pra cá A Mirela fez mais um probleminha ali na pista A vitória vai tentar recuperar Que é o primeiro milagre Dentro do Cicleta aqui É o meu número de 23 O João Viu A vitória do João Viu É o juinho aí andando bem Recuperando na 270 Líder da categoria Fagner Santos, a líder da Elixir da Elixir Zeta 118 é a Larissa Silva, o Gabriel Veras tenta recuperar, o Gabriel Veras aqui tentando recuperar, tentando recuperar, ação largada do atleta para Ivão Gabriel, a garota Larissa Santos, e vai tentar perseguir, exatamente aqui, os atletas da categoria Jumbo! Aí a Mirela, ela passeia muito mais, não há volta a Mirela de novo, largou bem o passador, olha, tem um pega particular, Juninho e o piloto 23, o João Vitor, Juninho e João Vitor tem pega particular, e o Gabrielzinho que vinha recuperando, a batalha já estava encostada, a Ioane acaba de ultrapassar a atleta Vitória, acaba de ultrapassar a Vitória, a Ioane aí, e vem para tentar ser a vinda da prova! A Ioane, ela desando aí, e vem o único, a Ioane já vai partindo para a Silva, a Larissa Silva tem que tomar cuidado, tem que tomar cuidado a Larissa Silva, porque a Ioane chegou nela, a Ioane chega nela e vamos ter pega perto, Gabriel, Gabriel ali, deu uma vincada, mas a gente não tem que tomar cuidado, fazendo sua prova o Gabriel Veras, reputando, olha, a líder da MXC é a Larissa, a melhor peste lado que ele perdeu, a melhor peste aí, da rubaya é a vinganda é a Juana, e a Guinanda é a vingança do Júnior, é o Wagner Santos, trazendo a vitória!! Ele é o Guninho, é isso o recebido Ele ultrapassou Pedro, ok Pensando, dá um ninho A vitória é a camomera A vitória foi na pista Fica na pista E a chave de gol Eu vi o sábado É uma garota Cid Não vai lhe consigo E vamos começar. Então, parte a pancha. Nesta hora aí vai desativar. Então, a gente vai desativar. Que legal. Vai mais. Vai mais. Tudo é bom. Que legal. 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 2A. 3A. 5A. 5A. Parabéns. Para... 6A. Ele vai ser campeão. 1A. 2A. E a vitória. Abrindo aí mais uma volta. A Ionia aí já perseguindo a Larissa. E o piloto vinte. É o João Vítor, então vem demais. Enquanto isso vem prazer, o nome dele vibra. Passa em frente o bolo, olha a balde. Wagner Santos é campeão da categoria Júnior. Aqui ele soa, vai jogar mais alto no óleo. Vem prazer, sobe o vídeo. Olha aí, mano, passa na mãe. Passa na mãe. Obrigado. Júnior vice-campeão. Da categoria Júnior. E a campeã da VXF. Era garota Larissa Silva Ionia. Vice-campeã, a Mirélia Quartona. Olha o que eu falei ontem. Olha o que eu falei ontem, não pode frear não, pessoal. Atenção, piloto. Pais. Principalmente aos pais em concorrer. Cuidado, terminou a prova, pode abrir uma volta, ok? É isso aí, Marcão Sinal. Terminou a prova, pode abrir uma volta, a gente tem todo o tempo do mundo. Não freia não que é perigoso. Parabéns, menino. Vice-campeão de Soma Búzio. Pontos aí pro campeonato para a Ibama, ainda é o líder. Fechando aqui o top 3, o Pedro Vilar. Pedro Vilar, terceiro, quarto. É o garoto João Vila. E pra fechar o top 5, Gabriel Verde.